Música Beleza pessoal, vamos fixar o nosso conhecimento em mais uma questão de matemática básica e na questão de hoje nós devemos simplificar a seguinte expressão numérica e assim, se esse assunto já lhe chamou atenção, não esqueça de deixar o joinha, deixar aquele like e se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim você vai ajudar bastante o trabalho do professor Lucas Guimarães Beleza? Vamos descer aqui um pouquinho para podermos adquirir um pouco mais de espaço e vamos começar a resolução da nossa questão de hoje Antes de começarmos a resolução de qualquer expressão numérica devemos observar quais operações matemáticas essa expressão está nos cobrando Então, observando junto aqui, nós temos a parte de cima, ou seja, no numerador dessa expressão o 3 que está multiplicando um número negativo e esse número é um número fracionário aonde esse número fracionário está elevado a uma potenciação de expoente 2 e depois nós temos uma adição de um número fracionário Aqui embaixo, gente, no denominador, nós temos o número 3 que está multiplicando um número negativo e esse número também é um número fracionário e esse número também está elevado ao expoente 2 ou seja, nós temos uma potenciação aqui menos quem? Menos outro número fracionário ou seja, nós temos uma subtração de um número fracionário Então, observando essa expressão, nós temos multiplicação nós temos adição, nós temos subtração e também temos potenciação Então, seguindo aí a regra das expressões numéricas nós devemos primeiro começar a resolver as potenciações Então, vamos aqui para baixo Vamos repetir o 3, já que o 3 é uma multiplicação Então, a gente vai ficar com o 3 e esse 3 vai multiplicar o resultado dessa potenciação Olha só, gente, nós temos um número negativo elevado a um expoente par Todo número negativo elevado a um expoente par o resultado fica positivo Olha só, nós temos um número fracionário e um número fracionário elevado a um certo expoente esse expoente tem que ser distribuído tanto para o numerador como para o denominador Então, fica como? Fica assim, gente Esse 1 a gente vai elevar ao quadrado e esse 2 também a gente vai elevar ao quadrado Então, ficamos com 1 ao quadrado, que é 1 Sobre quem? Sobre 2 elevado ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 2 que dá um resultado igual a 4 Então, o 3 agora vai multiplicar 1 quarto Sobrou quem aqui, gente? Sobrou mais 1 quarto Bacana? Embaixo, gente, vamos também resolver a potenciação que temos no denominador Então, esse 3 a gente vai fazer a repetência dele e vai esperar o resultado da potenciação De novo, nós temos um número negativo elevado a um expoente par Então, o resultado vai ser positivo E esse expoente 2 é tanto do numerador como também do denominador Então, 1 elevado ao quadrado é 1 E 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa de 3 vezes 3 que dá um resultado igual a 9 E sobrou quem, gente? Sobrou ali, fora do parênteses Menos 3,5 Bacana? Já resolvemos as potenciações Agora, vamos resolver as multiplicações A gente vai pegar o 3 e vamos multiplicar por 1 quarto 3 e vamos multiplicar por 1 quarto 3 vezes 1 quarto nós ficamos com 3 quartos 3 quartos mais quem, gente? Mais 1 quarto que está ali fora Vamos fazer essa adição depois Passa a barra e vamos trabalhar agora com o denominador 3 vezes 1 nono 3 vezes 1 nono nós ficamos com 3 nonos 3 nonos menos quem? Menos 3 meios Bacana? Agora, nós temos a adição em cima e subtração embaixo A gente pode resolver tranquilamente Olha só Nós temos a adição de frações com denominadores iguais Quando a gente tiver isso, a gente faz o quê? A gente repete o denominador que é 4 e soma os numeradores Então, 3 mais 1 a gente fica com 4 Sobre quem? Sobre o denominador que é 4 E isso aqui vai ficar sobre quem, gente? Nós temos aqui uma subtração de denominadores diferentes A gente pode resolver isso aqui de duas maneiras A gente pode calcular o MMC entre 9 e 2 ou podemos fazer o seguinte macetezinho aqui, gente para a gente fugir do MMC A gente pode pegar o 9 e multiplicar pelo 8 A gente vai fazer a multiplicação do 9 pelo 8 e esse 9 vai ser o meu denominador e depois a gente faz a multiplicação cruzada Pega o 3 e multiplica pelo 2 e o 9 multiplica pelo 3 respeitando o sinal de subtração Bacana? Então, vamos fazer isso aqui, gente Mudando aqui a corzinha do pincel Trazendo aqui 9 vezes 2 a gente fica com 18 O 18 vai ser o meu denominador Multiplicando cruzado Primeiro o de cima pelo de baixo 3 vezes 2 nós ficamos com 6 Menos quem? 9 vezes 3 a gente fica com 27 Bacana? Trazendo aqui agora para cá, gente 4 sobre 4 é a mesma coisa de 1 É uma fração equivalente a 1 Então, a gente vai ficar com 1 Sobre quem? 6 menos 27 A gente tem 6 e tira 27 vai ficar um número negativo E que número negativo é esse, gente? Vai ficar com menos 21 E esse menos 21 vai ficar com quem? Vai ficar acima, né? Ou vai ser o numerador do meu 18 O que nós temos aqui agora, gente? Nós temos uma divisão de fração Como é que resolve a divisão de uma fração, gente? A gente repete a primeira que no caso é 1 Transforma essa divisão em uma multiplicação e vamos inverter a segunda fração que no caso é menos 21 sobre 18 Como é que a gente faz a inversão? Esse 18 vai para cima Lembrando que essa fração continua negativa Então, 18 vira numerador e o 21 vira denominador Então, fica o quê? Fica 1 vezes menos 18 sobre 21 Vamos multiplicar isso aqui, gente Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo Então, 18 sobre 21 negativo vezes 1 é igual a menos 18 vinte e um avos Ou simplesmente 18 sobre 21 A gente observa que 18 e 21 são múltiplos de 3 Então, a gente vai simplificar a fração Então, a gente vai simplificar a fração O 18, já que é múltiplo de 3 a gente vai dividir por 3 O 21 também é múltiplo de 3 A gente vai dividir por 3 Então, a gente vai ficar com o quê, gente? Isso aqui vai ser igual Vai ser igual 18 dividido por 3 Fica 6 E 21 dividido por 3 Fica 7 Lembrando, se a fração é negativa A sua fração simplificada também vai ser negativa E onde é que está o nosso gabarito, gente? Está aqui, na letra B de banana A letra B de banana é o gabarito da nossa questão de hoje Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham entendido a resolução da questão Se você gostou e se você entendeu não esqueça de deixar o joinha Mas se permaneceu alguma dúvida deixe ela para a gente aí nos comentários E o mais importante Se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso trabalho com os colegas de vocês Continue estudando conosco e até a próxima Tchau, tchau!